Eles abandonaram a vida na cidade para ir morar na roça. Eu já estou voltando. Só tenho 38 anos e já estou fazendo o caminho de volta. Até o ano passado, eu ainda estava indo. Indo morar no apartamento mais alto, do prédio mais alto, do bairro mais nobre. Indo comprar o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa da moda. Claro que para isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra, fazia dos fins de semana eternas segundas-feiras. Até que um dia, meu filho quase chamou a babá de mãe. Mas com quase 40, eu estava chegando lá. Onde mesmo? Num lugar que ninguém conseguiu responder. Eu imaginava que quando eu chegasse lá, ia ter uma placa com a palavra fim. Mas antes dela, eu avestei a placa de retorno. E nela mesma, dei meia volta. Aluguei uma casa no campo, que é longe que só a gota serena. Longe do prédio mais alto, do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra, da babá quase mãe. Agora, tenho menos dinheiro e mais filho. Menos marca e mais tempo. E não é que meus pais, que quando eu morava no bairro nobre, me visitaram quatro vezes em quatro anos, agora vêm pra cá todo fim de semana? Meu filho anda de bicicleta, eu rego as plantas. Meu marido descobriu que gosta de cozinhar, principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo plantou. Por aqui, quando chove, a internet não chega. Eu fico torcendo que chova. Porque é quando meu filho, espontaneamente, por falta do que fazer mesmo, abre um livro e pasme, lê. E no que alguém diz, a internet voltou? Já é tarde demais, porque o livro já está melhor que o Facebook e o Twitter juntos. Aqui se chama aldeia. E tal qual uma aldeia indígena, vira e mexe eu faço a dança da chuva, o chá com a planta, a rede de cama, assamos milho na fogueira. Aos domingos, converso com os vizinhos. Nas segundas, vou trabalhar contando as horas pra voltar. Aí eu me lembro da placa Retorno. E acho que nela deveria ter um subtítulo que diz assim, Retorno, última chance de você salvar sua vida. Você provavelmente ainda está indo. Não é culpa sua. É culpa do comercial que disse, compre um e leve dois. E nós, da banda de cá, esperamos a sua visita. Porque sim, mais dia, menos dia, você também vai querer fazer o caminho de volta. Minha filha, toda vez que vamos limpar o galinheiro. Eu quero muito gente. O galo é melhor não. O galo é melhor não. O galo é melhor não. O galo é melhor não.